Vamos lá, estamos de volta, são 12 horas e 13 minutos, não me deixaram terminar o programa lá no cenário de 6 horas notícias, voltei aqui para o meu canto, tá bom aqui, quem traz agora as informações para a gente é o Emerson Santos no nosso Minuto Oferta. Minuto Oferta Você deve montar uma mesa igual a essa, comprando tudo isso que você está vendo aqui na loja Tropical Multiloja, olha barato né meu amigo, não custa caro ter uma mesa belíssima dessa, não é isso? Aqui Emerson você não vai ter preço, aqui você vai ter qualidade e beleza, são os melhores itens de decoração para você decorar a sua casa, temos pratos, temos cartiçais, temos vasos de flores, temos garrafas, temos taças, são muitos produtos lindos com os melhores preços da cidade de Manaus Para você equipar a sua mesa com os melhores produtos e barato né, com produtos baratos. Isso mesmo, é mesa linda que fala né, então pronto, tem essa aqui e tem esse outro, essa outra opção para você também, olha essa mesa aqui ó, para o casal né, essa aqui é para o casal, olha só que mesa linda, tudo isso você encontra aqui na loja e também as cadeiras também, não é isso? É, aqui você vai encontrar tudo para você fazer o seu café da manhã, essa é uma mesa de café da manhã com xícaras lindas, bem decoradas, com xícaras personalizadas, também temos molheiras, também temos cartiçais, aqui taças, também temos as toalhas de mesa, a mesa para você, tudo você vai encontrar aqui com o melhor preço da cidade de Manaus. E olha, nós temos aqui esse setor de almofadas, o setor de cortinas também, olha aí, pega ruim, são muitas coisas, olha gente, você não tem ideia da quantidade e variedade, agora olha só, aqui esse setor é o de garrafas, garrafas coloridas, que nós temos aqui com exclusividade na Tropical Multiloja. Elcio, faz um convite para os nossos telespectadores, sabadão, hoje mesmo vim conhecer tudo isso e comprar, não é isso? É para você que está nos assistindo agora, venha conferir a Tropical Multiloja, fazendo essa festa de produtos maravilhosos e preço baixo para você economizar de verdade, venha aproveita a sexta-feira, aproveita o sabadão e o domingo que nós também estaremos abertos para você comprar barato e economizar, porque é muita coisa boa de verdade. É isso aí, por isso que eu estou aqui na melhor Tropical Multiloja, esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque aqui é o melhor lugar. Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson, o melhor lugar para mim, claro, o Tropical Multiloja, mas o melhor lugar para mim também é aqui, o nosso balcão hoje, que a gente vai aprender a fazer a coxinha de feijão. Cleison, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver como é que a gente prepara isso aí, gente, o que é isso? É muito simples, você tem aqui, você vai pegar a feijoada e aí você vai colocar no processador e vai ficar uma massa como essa, depois você vai refogar ela numa frigideira com azeite, com o amido de milho e alho que vai dar essa textura que você vai poder manusear e dar o formato da coxinha. Toda ela, com as carnes, com a carne de chá, com o bacon que tem lá, com tudo, tudo, tira só os ossos das carnes, né? Tudo, você só vai tirar os ossos para ficar uma massa como essa aqui, bem... Depois que passa no processador, eu pego aquela papa do processador e coloco na frigideira refogando com alho, azeite e põe um pouco de amido para poder dar a liga. Isso. E a farinha? Essa farinha aqui é uma farinha de mandioca, conhecida como a farinha branca, que você vai usar para que ela não se desfaça na hora da fritura. Então ela vai dar uma consistência para a massa, porque toda a feijoada, aqui tem uma feijoada completa, você tem a farofa, tem o bacon, tem também o couve e também tem os ingredientes completos, é uma feijoada completa. Você não vai desperdiçar nada da sua feijoada. E aí para a farinha branca normal, gente. Farinha branca normal, a famosa farofa que você usa. Faz naquela direção ali para o chicão poder pegar aqui, olha aí como é que ele vai fazer, para poder montar a coxinha. E aí fica muito fácil de fazer o formato, fica fácil para você trabalhar e aí você vai colocar o recheio. Como é que eu sei essa consistência que está pronta para tirar do fogo? Quando você estiver ali na sua frigideira, ela vai desgrudar. Igual brigadeiro. É, igual brigadeiro. E aí quando o tiro dá, você pode tirar, colocar na mesa e apenas dar uma sovada bem rápido e ela fica nessa consistência. E aí o recheio, você pode fazer o recheio também da sua preferência. Há quem goste de carne seca, há quem goste também de torresmo. E aqui a nossa proposta é o... Ali naquela câmera. É o couve com... Olha aí como é que ele vai fazendo. Com bacon. E aí você vai dar o formato... De coxinha. De coxinha. E aí quando você tiver a sua coxinha já no formato mesmo, bem... Uhum. Uhum. Você vai empanar ela com... Nós temos aqui a farinha panko, mas aí você pode também usar a farinha de rosca da sua preferência. E você vai usar dois ovos, vai quebrar os ovos, bater e aí você vai empanar e daí diretamente para a fritadeira, 180 graus. Você que está aí chegando agora, se eu sei o que é empanar, você com certeza também sabe, porque você sabe que só faço misto. Pega o ovo, bate o ovo, mistura a clara com a gema, bem misturadinho. Mergulha lá primeiro no ovo, depois no panko. Exatamente. Ali é farinha de pão e você pode usar também a farinha de rosca, tá? Aqui é o amido de milho, você vai misturar tudo isso. Você vai misturar tudo isso aí para poder fazer essa massa aqui e leva para a fritura. Temos aqui... Só pronto para empanar. Aí daqui você vai colocar no... Vou fazer aqui um para você ver rapidinho. Vai botar no ovo, não é isso? Essa coxinha faz parte do cardápio lá do Aroma, né? Faz parte do cardápio lá do Aroma. Olha aí, olha aí, olha. O telefone do Aroma está na tela, fica lá na Avenida Bolevar Álvaro Maia, porque Bolevar é a avenida, né? A Avenida Bolevar, praça 14, número 1348, fica bem em cima assim, viu gente? É bem bonito, dá para ver pelos sofás, assim, a gente tem os sofás escuros. Olha aí, um momento, bateu o ovo, vai mergulhar. Bateu o ovo, só mergulhar. Vira ali para a câmera um pouquinho, levanta um pouquinho aí o bowl. Isso, olha aí, está vendo? Vai colocar lá no panko. Eita, que aí teve que sujar a mão. Teve jeito, né, Cris? É. A pessoa faz isso mesmo com os outros. Eu já sou acostumada. Isso é o panko, eu expliquei. É uma farinhazinha de... Essa aqui é uma farinhazinha japonesa, não é isso? Exatamente. Que é pão trituradinho, mas você pode usar farinha de rosca também. Tá, ele usa com o panko. Muda o sabor ou não, né? Com a farinha de rosca? Não, não muda. É pão também, só é o processo que é diferente, né? E olha, você vai comer passando, colocando a pimenta. Eu vou colocar agora, porque lá isso aqui é oferecido para a pessoa. Não, eu não vou nem perguntar isso dele, porque ele vai falar que coisa horrorosa é essa. Estão perguntando adentro se pode empanar com trigo. Não, gente, fica muito duro. Não fica bom, né? Não, não fica bom. Tem que ser com uma farinha de rosca ou a farinha de panko. Olha, isso aqui é para você poder tirar a pimenta daqui e botar aqui. Eu vou tentar agora, ó. Enfia aqui, ó. Foi a pimenta toda. Vou fazer aí. Aí tu põe aqui no molhinho de pimenta, viu? Aqui tem molho de pimenta, gente. Aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí eu vou aqui dentro, puxo o molho da pimenta e coloco aqui, ó. Pegou, Chicão? Olha aí, ó. O outro tá querendo saber lá no aroma, Ivan. Ele tá virando onde encontra essas ampolas. No aroma, Ivan. Vai ter que ir lá. Olha aqui, deixa eu abrir aqui na direção aqui do Chicão. Chicão, não sei. Olha isso, Chicão. Minha nossa senhora, Chicão. Olha isso, gente. Ei, lembrando que nós temos aqui também os dois vale-almoços. Então, a gente vai lá pra Cidade Nova. Tem telespectador na linha da Cidade Nova. Ô, meu Deus, na linha do programa. Lá da Cidade Nova. Ô, tá mais pimenta, Ivan. Ó, só de sacanagem. Não diga alô, diga... É... Aroma Café Lounge. Aroma Café Lounge. Vamos dificultar um pouco, né? Aroma Café Lounge. Atenção. Diz alô. Alô. Aroma Café Lounge. Tá certa. Tá certíssima. Aroma Café Lounge. Como é seu nome? Uh! Uh! Como é seu nome? Viviane. Liliane? Isso, Viviane. Viviane, muito obrigada pela ligação. Viviane. 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 Tá ótimo. Fala com a nossa produção. Muito obrigada pela ligação. O que falta que você ganhou foi dois vale-almoços. Muito obrigada. Convida todo mundo pra ir pra lá comer. Hum! Olha isso. Quero convidar todos vocês aí que estão nos assistindo para fazer uma visita lá no Aroma e degustar essa delícia, essa coxinha de feijoada. É um dos salgados mais vendidos. Maravilhoso lá. Nós também temos uma linha completa de almoços e cafés por mês e regional. Você é o nosso convidado lá no Aroma Café Lounge. Café Lounge. Tem uma receita. Tem receita Vig, Vig, Fit e tudo, tá gente? Olha, vamos pro break enquanto eu aproveito porque o negócio é comigo. Eu tô com medo da pimenta. Se eu voltar a tossir, não entendo o que foi por causa da pimenta. Eu não vou tossir não. Vamos pro Internacional. Daqui a pouco eu volto. Vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho